Rodada para os favoritos ao acesso pagarem contas de luz na Série B. Olá, pessoal! Começando mais um Raio X. Eu sou Celso Chigami, estou aqui com o Fred Figueroa, com o maestro Cássio Zirpoli e com o Samuel Vilar. Nós somos o Game Arena e vamos apresentar mais um pré-jogo. Agora para falar da 22ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro em sua edição. 2.024. Fred, antes de a gente começar as análises aqui, talvez seja até importante apresentar esse conceito. Na rodada 21, a gente trouxe uma rodada que trazia vários confrontos diretos entre os favoritos ao acesso à Série B. E agora, passados os confrontos diretos, é a vez de esses favoritos terem outros compromissos. E aí que entra a sua explicação por que esses times vão pagar ou precisam pagar contas de luz. Celso, pagar conta de luz é um termo que a gente já usa há algum tempo, no 45 Minutos, que é para aquele jogo que é uma obrigação. Quando a tabela lhe coloca um jogo em que você tem plena obrigação de vencer, e que esses pontos são fundamentais para você, a gente define como pagar conta de luz. E eu acho que não tem como ser mais didático do que isso. Pagar conta de luz é algo básico e fundamental para qualquer coisa que você precise fazer na sua casa. Então, assim, Celso, é uma rodada de obrigação. Dos oito primeiros colocados, sete tem jogos que a gente pode considerar nesse perfil de conta de luz. Uns mais, outros menos. Existem alguns pontos que a gente vai debater aqui, se realmente é para considerar uma conta de luz. Mas, obrigação é, tá? Talvez não tenha a facilidade que uma conta de luz sugere, mas é uma obrigação, tá? Desses sete jogos... É porque tem conta de luz que vem até meio salgada, né, Fred? Exatamente, exatamente. Acaba acontecendo. No alto verão, liga muito ar-condicionado, né, então... Exatamente. Desses sete jogos, Celso, um deles aconteceu na terça-feira. Dia que a gente faz esse programa e a conta de luz foi paga. O novo Horizontino venceu oito anos, tá? Então, a primeira das sete contas foi paga. A obrigação foi cumprida. Detalhe, Celso, quem não conseguir cumprir sua obrigação nessa rodada vai ter um dano significativo, tá? E aí a gente vai para os jogos de quarta-feira, são quatro jogos na quarta-feira, e três deles têm esse perfil. Guarani e Santos, América e Chapecoense, e Mirassol e Botafogo. Guarani e Santos, para você ter uma ideia, o Guarani, ele é o segundo pior mandante da Série B, além de ser o Lanterna. É o último colocado. Mas já está diferente esse jogo, viu? Já está um pouco diferente, mas é o segundo pior mandante e o último colocado. Como o Cássio já trouxe aí, vão ter elementos que a gente vai... Eu acho que são elementos que deveriam, até nesse caso, tirar até o peso da Lanterna. Se ganhar do Santos, por exemplo, já vira 17º lugar, já passa logo o 3º de uma vez. E um já está garantido que seria o Ituano, os outros dois vão jogar, mas estão justamente nesses jogos que a gente está falando aqui da conta de luz. Além disso, o Guarani venceu... Só que do outro lado, né, Maestro? Só que esses tempos estão do outro lado da conta de luz, né? Sim, eles são a luz. Eles são a conta de luz. Eles são a luz. Eles são a luz. O Guarani venceu 3 dos últimos 4 jogos e tem o artilheiro do campeonato, que começou a fazer gols e fez muitos gols nesses últimos jogos. Então, assim, o Guarani de duas semanas era o Guarani Lanterna, morto no campeonato e tal. Eu acho que a apresentação era essa. Para esse jogo, se você falar só que vai pegar o último lugar, é o que qualquer adversário do Santos diria. Eita, Santos, que sorte em Santos. Vai pegar o último lugar e o Santos... Quem tiver um pouquinho mais de atenção, acho que olha e talvez enxergue que o Guarani continua sendo o último colocado, mas o Santos vai pegar o Guarani na pior situação possível desde que o Guarani começou a jogar essa Série B. Inclusive, o brinco de ouro estava tendo 3 mil, 4 mil torcedores. Espere casa cheia. Na última rodada, ganhou 4 a 0 na Chapecoense e com essa chance de um time que estava morto, de repente se aproximar até da possibilidade de sair daqui na próxima rodada, talvez, da zona de rebaixamento. Espere o brinco de ouro com uma atmosfera muito diferente do que a gente viu até aqui. Inclusive, Celso, no final do programa a gente pode dizer quais os jogos mais difíceis dentro dessa conta 2. Eu acho que Cássio já abordou aí. Esse é um jogo realmente complicado, tá? No mesmo horário, as 7 horas da quarta-feira... Guarani que é o professor Alan Al, tá? Só lembra que é o Guarani do professor Alan Al. As 7 horas da quarta-feira, simultaneamente, acontece América Mineiro e Chape. O América Mineiro é um dos times que não perdeu jogando em casa, jogando em dependência. Ele tem 76% de aproveitamento, empatou alguns jogos, tá? Mas ele não perdeu. A Chape é a 18ª colocada. Mas detalhe, é um time que fez seus pontos jogando fora de casa, tá? É um péssimo, péssima mandante, péssima mandante. Mas vem com 4 derrotas seguidas, 4x0 de Picasso, é isso que eu tô falando. Tem retrospecto, o retrospecto é o retrospecto do alento. Mas a fase da Chape, por exemplo... Olhando hoje, Fred, eu acho que o Guarani vai ficar na frente da Chape é com isso. Independente se vão com o Kaká e os dois ou não. Não, eu já vendo isso há muito tempo. O Guarani não é o pior time do campeonato. E a Chape é o pior time do campeonato. É um dos piores times do campeonato. A Chape é o pior time do campeonato. É o pior time do campeonato. Isso. Então, a conta de luz clássica é essa do América Mineiro, tá? E... Também no mesmo horário. Exatamente. O time que é o líder. Não nesse momento que a gente grava, mas que abre a rodada como líder, que é o Mirasol, tá? Recebendo o 16º colocado, que é justamente o alvo ali do Guarani, de todos que estão na zona de rebaixamento, que é o Botafogo, tá? E aí, a gente tem no Mirasol, simplesmente, o melhor mandante da Série B, com 87% de aproveitamento jogando em casa. E um dado que, pra mim, é ainda mais forte. Sofreu 3 gols. Em 10 jogos em casa. 3 gols. 3 gols. O Sport sofreu 9. O Sport sofreu 9. E jogou menos em casa. Em 10 jogos, o Mirasol sofreu apenas 3. Então, pra quarta-feira, esses são os jogos que a gente destaca, tá? Nesse perfil de contas de luz. Não sei se Samuel já mergulhou aí em alguns deles. Algumas dessas informações, inclusive, eu acho que já vão ser utilizadas, já valem. Essa situação do Mirasol mesmo é muito impactante. Mas vamos ver o que é que Samuel traz aí das odds. Eu ainda não vi nada de odds. Vou até abrir aqui o Beto Nacional, enquanto Samuel traz aí a visão dele. É isso, Fred. É isso, Fred. Vou trazer justamente aqui duas dicas pra esses jogos aí da quarta-feira, às 7 horas. Vou fugir do Guarani-Santos aí, que a gente já discutiu aqui, que é um dos jogos mais difíceis aí dessa rodada disparada, né? É muito complicado você trazer alguma coisa pra esse jogo do Guarani-Santos. Mas começando aqui por América e Chape, eu gostei muito aqui da vitória do América direto, tá, Fred? Ele tá pagando aqui nesse momento. Caiu um pouquinho, dei uma olhada aqui agora há pouco. 1,49. Mas eu ainda considero algo de muito valor aí, né? O América tá sem perder há 8 jogos. E a Chape não vence a 7 e embalou já 4 derrotas seguidas. Ou seja, é um retrospecto muito bom a favor do América aí. É a quarta equipe com a melhor manda de campo aí da Série B do Campeonato Brasileiro. Então essa odd de 1,49 aqui na vitória direta mesmo do América Mineiro, eu vejo muito valor, tá? Até porque esse conceito de conta de luz, com 7 jogos envolvendo os times que estão diretamente na briga pelo acesso, eleva a atenção, eleva a obrigação. Deixa de ser uma rodada que você se permite um descuido. Eu acho que todos os clubes vão se marcando ali, vão muito atentos. E o fato desses 3 jogos serem simultâneos, ainda mais, né? Você entra muito focado em cumprir a obrigação. O resultado do Novo Horizontino já dá essa pressionada, né? Exatamente. O Novo Horizontino abriu 6 agora pro América. Impressionado. Então assim, não vai ser um jogo que o América vai jogar de pernas pro ar, né? Vai jogar focado aqui, buscando fazer o melhor resultado pra se manter no G4 da Série B. E vamos agora aí pra o jogo do Mirasol contra o Botafogo de Ribeirão. Então, é o Mirasol que abriu a rodada como líder da competição da Série B do Campeonato Brasileiro. E possui aí um retrospecto extremamente forte na competição, né? Mais um desses jogos aí da conta de luz, como a gente comentou aqui, né? O Botafogo de Ribeirão aí já tá ali na entrada do Z4. Então tá numa situação bem comprometedora. As outras equipes aí estão buscando aí essa vaguinha do Botafogo, né? Pra poder sair dessa zona da degola aí. Então, o que me chamou a atenção aqui foi justamente a vitória do Mirasol nesse jogo. Tá pagando 1,56 nesse momento. Mais do que a do América, né? Mais do que a do América. E eu considero o jogo até mais fácil do que o próprio América contra a Chape. Na minha opinião. Mas assim, acho que são duas odds com um valor legal. Aí que vai te oferecer 50% de lucro em cima da sua unidade, né? Se você entrar ali com 100 reais, você vai lucrar aí 50 em cima desse jogo. Caso o Mirasol vença e caso a América vença também, né? Samuel, deixa eu te fazer uma pergunta. Sim. Pergunta justamente de quem não... A gente entende pouquinho de apostas, mas não mergulha nisso e somos muito da linha, né? E apostar como diversão, como entretenimento, né? Sem que seja algo de um projeto de ter uma receita efetiva. Perfis de apostadores como a gente acabam naturalmente elevando o risco quando entram, né? Você é o caminho oposto. Você trabalha na área, né? Porque fazendo todo dia, né? Pra vários jogos diferentes também, né? Que você se impõe menos. Isso. E você tem a responsabilidade, né? De ter uma... Como vocês chamam de unidade. De preservando a unidade. E aí teve até um programa que o Celso falou, pô, fazer uma múltipla e tal. E aí no chat o cara, pô, como é que indica múltipla? Isso aí é roubada. Aí eu faço essa pergunta. Por que você pega uma rodada como essa, com tantos favoritos claros como Mirasol e América? E você fica com a tentação. Pô, e se eu juntar aí Mirasol e América? A pergunta que eu faço é. Você sugere radicalmente fugir de múltiplas ou com um valor muito baixo de aposta, reduzindo o investimento? Você acha que em alguns casos pode valer a pena? Porque, por exemplo, um jogo como esse, do Mirasol, com 1,56, é para o cara colocar ali 100 reais e ganhar 50. Exatamente. Sendo o... Trazendo os números mais básicos. Exatamente. Você concorda com uma aposta tipo 30 reais na dupla, que pagaria 2,30, por exemplo, para tentar ganhar os mesmos 50? Depende muito do caso, Fred. Por exemplo, na rodada passada aqui, a gente até passou uma dica aí do... Eu lembro do jogo do Operário contra o Ituano. E deu o Ituano, né? Exatamente. Esse jogo, para mim, assim, daquelas análises que a gente fez, era o mais provável de acontecer. As outras até aconteceram, a maioria das outras aconteceram. E esse não. Então, assim, quando você pega esse tipo de resultado, é complicado. Você fazer a múltipla, você terminar comprometendo o outro jogo, que não vá ter uma zebra. Então, particularmente, eu prefiro ir sempre pensando nessa questão do médio e do longo prazo. Você pegar um ódio de 2,30, é aquela questão. Um ódio de 2,30 representa cerca de 40, um pouco menos de 40% de chance de acontecer. Ou seja, em 100 jogos disputados, em 40 deles vão acontecer. É uma boa, assim, eu não acho uma péssima ideia você pegar esses dois jogos aqui, especificamente falando de American Sharp e Mirasol e Botafogo, e você fazer essa combinadinha aí de 2,30, por exemplo. Até simulei aqui também, tá dando 2,36. Então, assim, eu considero, não considero uma má ideia. Mas, se você é um apostador, que como a gente falou aqui, não tá somente pela diversão, tá fazendo uma gestão de banca, que você tá fazendo aí, usando as unidades, exatamente. Mas, pela diversão, eu considero, sim, uma boa oportunidade, Fred. A gente fala muito no podcast, assim, né, pô. O seguinte, ou o cara vai jantar ali, fazer o ovinho em casa, tal, o pãozinho, ou vai pro sushi. Vai pro sushi, né, vai pro sushi, tem que correr um risco. Mas, eu nunca, eu não gosto muito de múltipla, não, tá. Já sofri muito com múltipla. Só tem um tipo de múltipla que eu gosto, Samuel. Que é a múltipla da Copa São Paulo. Eu sou, eu acho, sensacional. Porque aí vira loteira esportiva. Eu faço múltipla de 10, 12. Mas, já passei cada puro, assim. Teve um jogo, esse ano, na Copa São Paulo, esse ano. Eu vou esquecer o time que o São Paulo enfrentou. Não pagava nada o São Paulo. Era tipo 1, 0, 1, 0, 3. Nada, nada. Eu não sei nem por que eu coloquei. O São Paulo levou 2 a 0. Eu tava numa missa. Eu não sei se era casamento, que danado era. Eu tava numa igreja. Meu amigo, o São Paulo, buscou. Buscou. Eu disse, rapaz, veja que aperreio eu tive. Por conta de 1,02 ou 1,03. Que é o famoso, não vai nem vem, pô. Exatamente, exatamente. É assim, aquele deitado popular que nem flói nem contribói, né? Exatamente. Tem outros, tem outros. Exatamente. Não publicáveis. Os dois, pelo menos. Pra quinta-feira, Celso. Aliás, pra quarta-feira, a gente ainda tem mais um jogo na quarta-feira, em outra faixa de horário nesse perfil, né? Que é Goiás e Brusque. E aí a informação desse jogo, o Brusque não ganhou nenhum jogo fora de casa. Tem 15% de aproveitamento, ou seja, oportunidade das melhores pro Goiás, tá? A broca que o Brusque, ele joga pouco em casa também, né? Assim, ele não ganha nem fora. Porque os jogos não estão sendo em Brusque, estão sendo em Florianópolis, em outras cidades. Tá pagando 1,61. E aqui, eu não sou tipster, mas vejo muito esses jogos da Série B. Eu acho o melhor jogo dos três, pra entrar. Eu acho, é porque o Goiás não tá tão estável quanto a América. E mira só, o problema aí tá no Goiás. Mas eu acho o Brusque, fora de casa, um adversário abaixo da Chape, abaixo do Botafogo. O problema é o Goiás, que mudou. Treinador, tá com o Mancini, vem ali patinando. Mas, por exemplo, ganhou do Ceará com muita dificuldade, com arbitragem bem questionável. Tava vencendo a Ponte Preta até o finalzinho do jogo fora de casa. Eu acho essa odd aí, mais uma que se soma aí, não pra uma última, mas pra possibilidades dessa noite. Em quarta-feira, noite muito boa, tá? E aí é o seguinte, Samuel, eu não sei se vocês fazem isso, indicam isso também. Como o jogo é depois, o cara já vê se largou bem, né? Ali com a América, mira só, se largou bem, opa, vai ali no Goiás. Fala pena, fala pena botar aquela fichinha. E se tiver perdido, vai tentar salvar a noite no Goiás. E pare por aí, porque é quinta-feira, eu não recomendo pra ninguém. Um detalhe, Fred, só trazendo aqui desse jogo do Goiás e do Brusque, que eu acho interessante também. O Goiás que tá aí há três jogos sem perder, e o Brusque que não vence há quatro jogos e nem sequer marcou um golzinho nos últimos quatro jogos. Ou seja, torna ainda mais interessante esse palpite aí de 1,62, que eu vejo seu valor. Mas aí é a grande questão, será que o Goiás vai bater de frente aí com o Brusque jogando em casa e tudo mais? Eu gosto muito dessa, viu, Samuel? De todas que a gente debateu aqui... É que tem o melhor valor, inclusive, também, né? Exatamente, o que vai até na contra... Eu acho o Brusque muito fraco, muito fraco. A gente tava debatendo os piores times do campeonato. Chape e Brusque são dois deles, assim. Times muito, muito fracos. E assim, como eu falei há pouco, ele tem, além de ser fraco, ele tem uma questão de ser basicamente o único time do campeonato que não tem mando. Foi uma coisa que até aconteceu há alguns anos com o Tom Benz, que tinha que jogar em sete lagoas, aí o estádio só ficou pronto depois que o time foi rebaixado. Também aconteceu até com o Salgueiro de Pernambuco, que não pôde jogar no interior, teve que jogar na capital até o Cornelio ficar pronto. E tá acontecendo a mesma coisa com o Brusque, por falta do estádio. E aí pesa demais o desempenho no campeonato. Eu acho que vai perdendo força a longo prazo. E nesse momento, o Brusque, pra mim, é um favorito, junto com a Chape ali, pra cair pra terceira divisão. E na quinta? E na quinta, Celso? Dois jogos que esses são contas de luz, mais na amarração aqui da rodada do que na prática, tá? Porque são adversários tradicionais. Ou no caso do Paissandu, o oscilante, o Curitiba vem muito mal, tá? Havaí e Paissandu. O Havaí com duas vitórias, pós-Venderson Moreira. Eu acho esse jogo, é obrigação, faz parte do contexto, mas tem um grau de dificuldade maior do que esses três últimos que a gente falou. Esporte e Curitiba, tá? Tem esse destaque aí dos números. O Curitiba, até a rodada passada, tinha 11% de aproveitamento fora de casa. Nenhuma vitória. Mas ganhou. Desse bruxo que a gente acabou de falar. E aí ele subiu pra 20% de aproveitamento. Ainda é um dos piores do campeonato, tá? Ainda é um dos piores. Então, esses dois jogos, não sei como é que estão as odds aí, Samuel, pode dizer. Eu acho eles bem mais traiçoeiros. O Sport é um time que oscilou demais nas últimas rodadas, né? Tem recorte de uma boa atuação, depois uma atuação sofrível contra o Vila Nova. Então, é difícil. Detalhe, muito vulnerável emocionalmente também. Há curvas que o jogo pode ter. Então, jogos que são obrigações, até por conta dos demais. Como eu falei, não pontuar, não vencer. Com todo mundo vencendo, o dano é muito grande, tá? Até porque Novo Horizontino e Mirassol disparando muito, a sensação de que vai sobrando uma vaga, começa a ficar mais real. Se você ficar muito longe desses times, vai ficar absolutamente real, tá? Mas pra aposta, eu acho que são os jogos mais difíceis e mais arriscados, Samuel. Bem mais complicado, Fred, bem mais complicado. Aqui, por exemplo, no jogo do Havaí contra o Paissandu, tá pagando 2,02 no Havaí e 3,94 no Paissandu. Em termos de resultado final, ou seja, quem vence a partida, eu acho bem arriscado. Eu acho muito arriscado esse jogo aqui. Mas assim, eu prefiro não entrar nesse jogo. Mas caso você esteja assistindo aí, você seja aí um torcedor do Havaí, um torcedor do Paissandu, ou apenas um entusiasta do futebol e queira aí se aventurar nesse jogo. Um detalhe que eu trago aqui é que os jogos do Havaí têm sido muito magros. Têm tido pouquíssimos gols. A gente traz um recorte aqui. O único jogo que teve dois gols marcados por uma equipe foi contra o Vila Nova no dia 14 de julho. A maioria dos outros jogos foi 1x0, 1x1 ou 0x0. Ou seja, existe uma tendência muito forte de poucos gols aqui nesse jogo do Havaí e do Paissandu. Tem uma ordem aqui que é o menos de 2,5 gols, que está 1,48. Posso dizer que tenha o seu valor aqui, trazendo a perspectiva do Havaí. Porém, já tratando aí do Paissandu, já oscila bastante. Quando o Paissandu enfrentou equipes mais fortes, como o Novo Horizonte e Santos, saíram muitos gols na partida. Já em outros confrontos, saiu uma média de dois ou três gols no máximo. Então assim, é uma aposta que talvez tenha o seu valor. Mas acho que vai depender muito de como o Havaí entrar nesse jogo aí. Cássio, dos seis jogos que restam, considerando os seis times que estão ali na busca pelo acesso, qual você considera o mais difícil? E aí quando você disser, eu vou trazer como gabarito as odds do Beto Nacional, tá? A odd mais alta é o jogo mais difícil, tá? Vamos saber se você analisa e faz essa brincadeira para terminar o programa. Se você tem o mesmo termômetro das casas de aposta. Eu acho que Sport Coritiba tem uma tendência de equilíbrio. Eu acho que esse Santos e Guarani pode surpreender, mas eu não vou deixar ele. Escolha qual deles a... Paga mais. Eu pensei que ia enumerar, só basta dizer um? Não, vamos enumerando, eu quero por ordem. Diga o... Então, já disse Sport Coritiba primeiro. Primeiro. Sport Coritiba. O segundo... Os que faltam ainda... Vai me surpreender, eu vou arriscar. Já que é a aposta, eu vou arriscar esse Guarani e Santos. E terceiro lugar... Goiás... Não, Miraçó e Botafogo. Vamos lá. Passou muito longe no terceiro, tá? O primeiro, que a Beto Nacional considera a maior dificuldade, é o Santos vencer o Guarani. O Santos paga 2,2 no radar. Eu fiquei mais feliz, eu fiquei mais feliz com isso, porque significa... Quando começou o primeiro debate aqui, eu disse, olha esse Guarani chamado Lanterna. Beleza, é o Lanterna, mas é um perfil completamente diferente para esse jogo. Até porque também o Santos, de todos eles, é o único que joga fora de casa, né? É, e são três de tos em quatro. O segundo, Cássio, com a maior odd dos favoritos, é o Havaí. Bate, viu? Com o que o Havaí vem mostrando esse campeonato, trocou de treinador, já está no terceiro, já. Aliás, Barroca, Dalpozo e Enderson. Está até uma linha de trabalho assim, ó. Um S. Um S. É um S aí. Mas bate. Apesar das duas vitórias aí, que vem com o Enderson, mas acho que foram muito mais... Essa do Santos foi uma boa vitória, naturalmente, mas foram mais circunstanciais do que outra coisa. Mas acho que tende a ter dificuldade também mesmo. O terceiro é o Sport, 1.78. Tá? Eu acertei dois de três, então, né? Não fui tão mal. É, sim. E o que você... E o que você... Colocou em terceiro. Você patinou ali, ficou entre Goiás e Mirassol, né? O Goiás é o quarto, 1.61. E o Mirassol, o quinto, 1.56. Tá? Foi bem. Foi bem de apontamento aí, maestro. Dois de três. Eu não acertei a ordem, mas assim, eu errei. Mirassol e Botafogo. Está ok. Se for... Olha, veja. Se fosse ordem, a ordem foi bom. Lá naquele colégio que a turma conhece, passava. Espera aí. Não é 5.5. Tá bom, 6, 6, 6. 6.6. Olha aí. Aí é só aquela choradinha com o professor. Não, aí as posições teriam que estar certas. Voltei para o 5.5. Voltei para o 5.5. Aí, só se fosse um professor... Já que ele foi para a precisão matemática do 6.6... Só se fosse um professor severo. Foi perturbar o professor, aí deu isso aí. Exato. Já que ele foi na precisão matemática do 6.6, não. Então, para ser 6.6, teria que ter acertos. Teria que ser dois acertos completos. Como não foram... O Carneiro Leão. 5. 5. Bom, a gente vai chegando ao fim de mais um pré-jogo. Espero que vocês tenham gostado desse programa aqui. Se você gostou, deixe seu like. Deixe seu comentário. Compartilhe esse conteúdo com quem você acha que pode se interessar com nossa programação. Forte abraço e até o próximo. Valeu. Tchau, tchau.